Kit teclado e mouse KMF150M, a PPTEC, compatível com Windows, e o cabo do teclado, 150 cm. E já o do mouse, 130 cm, com uma conexão USB, plug e play. Ergonômico e confortável, e com 1.200 de DPI. E já o do mouse, 30 cm, com uma conexão USB, plug e play. E aí E aí E aí E aí E aí